Outra coisa, o que seria uma consciência eletronótica? Consciência eletronótica é aquela pessoa que só pensa na matéria ou na ciência convencional, materialista, fisicalista. E ela não sai disso, ela não admite o processo da multidimensionalidade. Ela é eletronótica porque ela é apaixonada, tem o mito do processo da máquina, tudo dela é o eletroeletrônico. Então, eu chamo que são os idiotas do eletro. Por isso que é que eu criei a palavra eletronótica. Idiotas do eletro. Quer dizer, eles são idiotas. Só pensam nisso e estão envolvidos nisso. Eles são elétrons. Então, os eletronóticos são elétrons. Está entendendo? Eles não são consciência. Eles não admitem que são consciência. É verdade. É verdade. Obrigado.